Música Na sessão plenária desta terça-feira, dia 25 de agosto, os parlamentares aprovaram um projeto de lei e duas moções. O projeto de lei cria o programa municipal de apoio às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Esse programa tem o objetivo de ampliar a conscientização da importância do diagnóstico precoce e também da prevenção a essa doença. A autora desse projeto foi a vereadora Deile Ciclo. Já as moções foram duas. A primeira, uma moção de congratulações destinada ao Lions Club e também ao Léo Clube Santa Maria Adores. A autora desse projeto foi a vereadora Cida Brizola, dessa proposição. A segunda moção é uma moção de apoio a ser enviada aos proprietários de quadras esportivas e ginásios de esportes que estão sem poder trabalhar durante a pandemia do coronavírus. O autor dessa proposição foi o vereador Juliano Soares, o Juba. Você pode ver essa sessão plenária, assim como acompanhar a programação da TV Câmara no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e fique por dentro do que acontece aqui no Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. Uma roda! Uma roda!